Tio Lava Ai, ai, nossa galera, eita, foi mal aí senhor Caraca mano, ai calma, 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 calma tiozão, calma Caraca mano, olha ali, tem até o pneu ali do carro velho Cadê minha moto mano, eita, o André foi embora, o André deve tá achando que eu tô correndo ainda mano, ai meu braço Caraca, o cara que eu bati no carro dele foi embora, nem ligou mano, nossa, a dia tá clareando já Minha moto, onde ela veio parar, deixa eu ver se ela tá funcionando A moto tá funcionando de boa galera, nossa senhora mano Ai, eu tenho que lavar, tenho que lavar o rosto, meu rosto tá doendo demais, deve ter um riacho aqui perto Nossa, ainda bem que eu tava com o capacete cara, senão eu tinha, tinha morrido, não sei não galera Caraca mano, foi livramento isso aqui, deixa eu lavar o rosto aqui Cadê o André mano, o André vai sentir minha falta e vai voltar galera, ele tá achando que eu tô junto com ele mano Quantas horas? Nossa, 5 horas da manhã já Olha o André ali ó Caralho mano E aí Robert, o que aconteceu cara? Cara, eu sofri um acidente aqui mano Nossa, sério? Olha onde a moto veio parar, eu caí ali na curva, lá em cima lá ó Ai, fui fazer a curva vazada, tentando te alcançar mano, e cair, tá ligado? Bati Vixi, eu vi, deu o contorno ali, eu senti sua falta, eu voltei Tu passou direto, eu nem vi tu passando mano, nossa Cara, tipo assim, relata, tá vendo, sangrar, não tá sangrando não, mas meu corpo tá doendo um pouco mano, na moral Nossa Não, você quer ir pro médico? Que olhe pra ambulância, alguma coisa? Não, acho que não precisa não cara, daqui a pouco eu tenho que sair com os caras Falei que a gente ia fazer o rolê de jet ski lá, vambora Ai, roi Pra oficina mesmo? É, eu paro lá na oficina, vamos lá pra oficina Você consegue dirigir normal, tranquilo? Consigo, consigo, eu tô achando que empenou um pouco aqui o guidão da moto que bateu de frente, tá ligado? Uhum O cara, velho, que eu bati no carro dele, foi embora, nem esperou me desculpar, nem nada Nossa, aí, tinha que pelo menos prestar socorro né cara Tô ligado Ficar de moto, machucou mais e tal, é complicado Nossa André, não é brincadeira não cara, essa parada de ficar postando racha, na moral Parar com isso, tá? Mas acontece Tá doido, que susto que eu tomei mano Quebrar aqui, né, que atalho aqui André Estourei toda a minha moto lá que eu tinha também Cair numa curva lá e saiu estilhaçando É mesmo? Deu PT sim Caraca Pode me passar aí André, é bom que tu vai abrindo caminho mano Beleza Pode ir, pode dar uma acelerada, a oficina tá logo aí na frente, pode ir direto Calma aí, deixa eu... Não, pode ir direto aqui mesmo, aí mesmo Pode ir Aqui mesmo? É Foi aqui que eu caí a primeira vez, ó, debaixo dessa placa aí que eu vim parar mano Nossa Caraca velho, que azar, daqui a pouco é o rolê de jet ski, eu combinei com os caras sete horas E sofreu um acidente Vou marcar pra domingo que vem cara Não, mas aparentemente sim Nem fez nada, mas tá doendo bastante O corpo tá doendo, entendeu André? É, eu tô com medo de ter destron... Eita, ó, ó, ó Ô tio Malucão, doidão né? Eu vou meter a porrada nesse cara hein Malucão, vambora André, vambora, deixa isso aí O cara é malucão velho É tudo bando de trouxas esses caras Tá achando que eu vou deixar pra... Tem que voltar pra outra escola Deixar pra domingo que vem André, que que tu acha? Ah, eu não sei cara, se você realmente não estiver bem e tal, aí é melhor sim É porque eu não tô aguentando mano, não tô... Nossa, meu corpo tá doendo, minha mão principalmente tá doendo A mão deu um reladinho aí André Só quebrar direito aí Aí cara, vou parar a moto aqui ó Ó o João Marcos, o João Marcos deve ter guardado a outra moto aqui Ou o Lucas deve ter vindo aqui pegar, não sei Cuidado aí André, essa moto caindo aí Tá quase caindo Eita, cuidado aí, cuidado aí Não dou nada, calma aí, deixa eu parar um pouco Ai velho, nossa Que dor no corpo, cara Vou tomar um remédio, não sei se eu vou no médico mais tarde André, mas cara, brigadão aí pela força mano Tu me ajudou, foi lá na cidade comigo buscar a moto, beleza? Você precisa aí, pode chamar No dia do rolê, já diz que no domingo que vem, tu quer ir mano? Ó claro velho, se você puder chamar aí eu vou sim Eu chamo sim, chamo sim André, brigadão cara Eu vou ficar aqui um pouco aqui na oficina Eu vou ligar pro Lucas vir me buscar Aí depois eu troco ideia que você falou Beleza Brigadão mano, falou aí Beleza velho, falou, melhoras viu Falou, valeu mano Ah, galera, acordei agora, tô escutando buzina Robert, Robert Tá chovendo muito lá fora Tá aí Robert Quem é, gente? Ah, eu sei Lucas O que aconteceu mano, tu tá bem? Tô sim mano, tô sim, caraca Tu veio na chuva mano Mó chuvão aqui fora Quando você falou que você sofreu um acidente Eu falei, caraca, fiquei mal preocupado mano Não cara, tá tudo de boa Falei que não precisava tu vir na chuva Era só tu esperar A chuva passar Porque meu braço tá doendo Tá ligado Mas você acha que que é boa Ou tá dolorido Não, eu acho que só tá dolorido E foi mais o susto Cara, que eu tomei ontem Entendeu? Se, eu acho que se eu Não sei cara Eu tava voltando com o André Lá da cidade O André tinha ido lá comigo Buscar XRE Lá na Lá na casa do Do Diego Cara, que tava trabalhando aqui Nesse tempo de tarde de férias Aí a gente voltou Apostando racha Velho Fui lá na curva Eu dei sorte que o carro Tava subindo Era um carro mais lindo Foi Ele freou Eu só bati nele Cai do outro lado Entendeu? Não ranhei Caraca Você voou do outro lado Voei cara Voei Mas cai na terra Assim na grama Aí eu não Não ranhei muito Entendeu? Só O negócio é um impacto Mesmo na dor Aí agora eu que Você chegou aí no hospital ou não? Não, não fui cara Não fui Odei Você é louco Odei no hospital Cara Agora eu vou tá indo Lá em casa Tá ligado? Lá na casa do meu tio Buscar o Jetta Porque A XRE Eu vou deixar ela aqui Entendeu? Pra mim Tá mexendo nela depois Aí até parou de chover um pouco Mano Cara Que susto que você deu A hora que você falou Que tinha sofrido acidente Falei caraca Você tem uma ideia Ó A XRE nem estragou muito Porque Tipo assim Ela foi carro na grama Também tá ligado Aí foi lá E não deu muita coisa Não deu muito estrago Mas eu vou deixar ela ir Que o painel dela Deu uma faladinha É o painel dela Não tá funcionando E tal Aí eu vou Que você me leva Lá na casa do meu tio Porque aquele Jetta é alugado E eu tenho que pegar ele E eu Hoje no caso Era pra ser o rolê de Jetta Que eu vou adiar pra domingo que vem Pode ser mano Não tranquilo pô O dia que você marcar Pro fim de semana Tamo aí Eu tava querendo Pra aquele rolê mesmo Então tá de boa Vamos lá buscar o Jetta lá Que aí no dia do rolê Vai eu Já vai eu Ser o Richard E o Rafa No mesmo carro Entendeu Pera aí Aí pode Cara Cadê o Richard De falar nisso mano Ele foi pro Lava Jato mano Ele deve tá lá Ah ele deve sair daqui a pouco Já né Sim No fimzinho da tarde Ele tá indo pra casa Olha pra casa dele né Agora que ele tem uma casa pra ele Ah só Tranquilo então Qualquer coisa eu ia passar lá Se ele Vamos Sei lá cara Vamos curtir uma balada à noite Vamos passar lá e chamar ele A gente pode ir cara Tudo bem ir pela estrada de terra aqui Será que vai Dá nada Não pode ir Pode ir Vamos tranca aí no seu braço É até bem mais rápido Cara Doeta doendo demais mano Eu acho que é porque tá inchado Entendeu A mão A palma da mão Que eu já leio um pouquinho Que eu coloquei ela no chão Pra mim não bater a cara Na verdade Se tivesse quebrado Você não estaria nem aguentando De dor Não estaria cara Não estaria O André Pra você ter ideia O André tava na XJ6 Ele nem viu Cara Sério? Ele Depois que ele sentiu falta Ele já tinha passado uns 15 minutos Ele sentiu falta E fez o contorno Aí depois Ele me encontrou lá E perguntou O que é que tinha acontecido Mas você é loucão Se eu vou no carro assim Eu vou pro hospital na hora Cara Ah Eu não gosto de hospital Você tem uma ideia Eu não consegui ver o rosto do cara Que eu bati nele Entendeu Que eu ia pedir desculpa a ele Se tiver estragado o carro Alguma coisa assim Eu ia pagar Entendeu Só que ele vazou Ele ficou com medo Entendeu Eu acho que ele ficou com medo Mas é erro meu cara Segunda vez que eu caio Já postando corrida Você é doido E o Richard E o Richard Tá postando racha Pra lá né mano O Richard Vai começar a postar racha A gente postou um racha Eu fui com ele Só que eu fui no banco do passageiro Ah É complicado né cara É perigoso Cuidado mano Se não for tipo algo Como fala Organizado Se for corrida clandestina É perigoso Entendeu Entendi Depois que você Esse racha Que você tirou E você se meteu louca né Não A gente tava vazado cara E não Você tem uma ideia Que a gente tava vazado Só pra você Eita Cuidado aí mano Não faz eu cair de novo não Só pra você ter uma noção O André Que tava na XJ6 Ele disparou na minha frente E eu na XRE Eu falei Não Vou acompanhar o André agora Entendeu Fui vazar Tentando pegar o André E cair Caraca velho Não Mas beleza Se não aconteceu nada demais Tá tranquilo Deixa eu aluguei O JETA à toa cara Você viu que essas férias Fiquei mais com a titãzinha lá Aí a direita aí Aí Mas aí Seja louco né Ô Minha é pouco não rapaz Não passava nem agulha Com óleo Tá ligado Passava nem um átomo No buraco Não passava nada Tá louco É complicado Tá ligado Aí mano A próxima casa aí À esquerda É por aqui né Aí aqui 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 Essa aqui É Pode parar Em cima da calçada Deve tá guardado Lá o JETA Aí Se quiser Vem lá comigo Mano Eu só vou lá Pegar a chave Os documentos com ele Aí eu já volto Aqui pra gente tá indo Beleza Ah eu espero aqui Falou Eu vou voltar agora Aguarda aí mano Falou Ah agora deve ter funcionado Isso aí Pelo amor de Deus E aí Lucas E aí Deu sinal aí mano Pergunta O tio falou aí Deu sinal Sim Sim Ele tá fazendo Um sinal de positivo ali Nossa Até que enfim Pelo amor de Deus Caraca Galera Olha Olha Já anoitei Mano Que medo de cair daqui Já anoiteceu Já galera Vai se uma pai Não Já desci aqui Tranquilo Já anoiteceu Aqui galera Ó O Jetta tá aqui Entendeu Tava guardado Aí Meu tio tava usando ele Só que agora Eu vou levar Né Porque agora Vou andar um pouquinho De carro Tomei um traumazinho De moto Ele Oi Não posso falar Não Tô aqui Aproveitar que eu tô gravando Nem pedi pra você Tu mandar um salve Né mano Manda um salve Aí ó E aí galera Beleza Esqueci É não É por causa do acidente Cara Tô com a cabeça De voada Tava assustadão Também Entendeu O Richard ligou Você não tá ligado O que O pneu das redes dele Furou mano Nossa Que azar Mas o bom Tá esperando a gente No posto Se tiver como a gente Passar lá A gente passa lá E pega ele Porque ele vai dormir Em casa hoje Ah ele vai lá Pra sua casa Eu já ia falar Que bom Que ele tá morando Aqui na cidade Que aí era mais perto Pra ele ir embora a pé Né Mas tá de boa Ele vai Ele tem alguma coisa Pra fazer com Não sei quem Lá perto Que mora lá perto Ah sim Uns pendentes Caraca Ele falou Nicalpo Que ele tá Mano Sim sim É na entradinha Ali da É aqui perto Mano Ah deve Deve ser Do que tem Ali embaixo Ali Beleza Galera A TV acaba Aqui do meu título Tava sem sinal Mano E ele fez a gente Ficar da hora Que a gente chegou Que fez não Pediu né cara E a gente ajudou ele Até agora Só configurando Mexendo lá na antena Pra ver se o sinal Voltava cara E deu trabalho Tá Mas cansei Mas vambora Ele é gente boa Ele é gente boa Deixa o celular Ligado aí no Skype Que a gente já vai conversando Beleza 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 Tu me segue aí Eu acho que eu sei O posto que ele tá Ou tu sabe também Eu sei Você que sabe Então pode ir na frente Pode ir na frente Pode ir Pode ir Bora Bora Nossa cara Como que ele fez Pra estourar o pneu Da moto Deve ser algum prego Porque aquele local Ele tava no Lava Jato Né Sim Aquele Lava Jato Seus lá Eu acho ali Lucas A redondeza Um local Muito Igual Tem um beco ali Atrás do Lava Jato Não tem Sim Aqueles moradores Deve ficar jogando Caco de vidro Resto de coisas ali Entendeu Isso fura Sorte que eu acho Que ele não devia estar em pi É Deve ter sido por ali Porque se ele tá com a head Numa pista E fura o pneu Velho Cê é louco É Ele ia pro chão Lindo Caraca Puxou nada Nossa O cara ali ó Deve ter relado na parede Ele Ele veio de uma vez Aqui Cara Doido Deve ter nem carteira Me cortou eu aqui Tá ligado Ó a mulher Ó a mulher doidona Vai minha filha Vai O cara cortou eu mano Tô te esperando aqui na frente Aí pode ir Eu acho que se tivesse com a head Na pista Ele tinha aí Voado Tá ligado Tinha sim Porque ele ia estar em alta velocidade Entendeu Sim Sim Só Tomara que não tenha acontecido nada Mas pelo que ele falou Não aconteceu nada não É Graças a Deus né Cara Deve que ele foi pegar Ela e viu que o pneu tava furado Vai malucão Tomara que tenha acontecido assim Isso né É logo ali na frente Olha ali o posto Sim Pode ir lá Pode ir lá Que eu já vou parar lá Tem um malucão aqui devagarzinho Eu vou cortar ele Vou parar mais aqui O bom de moto Que você pode ir pelo corredor né Sim sim Isso aí é ótimo cara Aí mano Cadê Será que ele tá aí mesmo mano Tá tarde Ou tá estacionando Ah ele tá ali ó Pegando um refri Ah só Vi ele ali Ele ali ó E aí Grande Richard E aí mano Tá de boa mano Ué O que aconteceu Beleza É que eu sofri o acidente esses dias cara Foi ontem né Praticava hein Ah sofri o acidente Sofri Cai de moto ali Aí eu deixo Ah Tava que a XRE Porra cara Ligou tu não falou nada Não eu liguei Eu liguei pro Lucas cara Eu fiquei saindo Tu tava trabalhando Falei ver que liguei pro Lucas É você tava no Lava Jato lá Ah mas podia ligar Pegar o Pegar o refri Não esquece a cabeça não cara Tô de boa Aí tu quer ir no carro comigo cara Quero pô O que que aconteceu com a moto lá O pneu da minha moto furou velho Vixe Ah Nossa Ser refrigerante é ruim demais Ah então tá tranquilo mano Qualquer coisa Eu nem sei como é que eu vou fazer Pra pegar ela Outro dia Não faz assim Eu pego a caminhonete lá da oficina O guincho A gente busca ela Leva lá na oficina Ou senão eu trago o pneu no Jetta mesmo E a gente troca lá no Lava Jato Manhã pode ser Ah beleza demorou Então vambora Eu vou precisar dela cara Entra aí Qual foi Richard Tá com saudade de dormir na velha casa Vem na frente pô Vai atrás por que Tá com sono Querendo ir deitado Ai O que que você arrumou Que você vai ter que fazer alguma coisa lá Vambora Lucas Pode ir Pode ir Pode ir pegar Richard O meu celular aí Colocar o Skype no Viva Voz Que aí tu vai escutando O que que o Lucas tá falando também Beleza Eu vou botar aqui Calma aí Estão me ouvindo Oi Estamos sim Estão me sentindo Estão me sentindo Estão só aqui Calma aí Vai com cuidado aí pô Tá com 400 cilindrado Nem a XR era só 300 E eu Cai É o que eu tava falando pra ele O bom da moto Que você pode ir cortando né mano É mas aqui também é piloto de fuga Eu só não vou ficar fazendo gracinha Eu ultrapassei ali Que eu vi que não tinha ninguém vindo O Robert voou Voou com a motinha dele Foi Richard Bati cara Cara vou ter que levar Oi Não fala aí vai Bati Bati entendeu na curva Tava apostando um racha Com a XJ6 E acabei batendo mano Puta velho Vai mulher Caraca velho Olha que mulher Pra apostar a racha Tem que saber Não é qualquer um É é isso que eu ia falar É isso que eu ia falar com você cara Tu tem certeza Tu não tem a boa tua vida não É lógico que eu tenho Tu vai Eu sou Sou peito de racha Eu acho que já ganhei um Nossa Empolgante Como foi o movimento lá na Lava Jato hoje Pegou uma coisa lá Foi de boço Foi tranquilo cara Só que teve um Um cara lá Meio estranho lá Um bigodudo Que o cara falou que não tinha passado a pasta no carro dele Que não sei o que Aquela porra toda arranhada lá Serião O carro dele tá arranhada E ele falou que você não tinha passado Passando no carro dele É O cara é foda Porra E eu Fiquei discutindo lá com ele E o cara se irritou Ele pegou e foi embora Ele não pediu pra devolver o dinheiro né É Devoto mais aqui Sério Ah Que questão Ah Ô Rob Tem uns clientes Muito gente boa Tá ligado Sim Cara Doce assim Tá ligado As pessoas doces Muito bem educadas Agora tem uns necusão Que você não tá ligado É foda Ainda teve outro cliente Também que deixou o carro lá Aí ele Ele falou que ele tá me dando Mais algum Pra eu tá levando o carro Lá pra casa dele No dia seguinte Tô ligado Mas aí sim cara Você me lembra Entendeu Porque a dor Agora tá passando Cara Eu tinha tomado um comprimido Lá na oficina E liguei pro Lucas me buscar Porque O guidão da Deixa eu ver aqui O teu braço aqui Não Tá meio roxo né É Tá meio roxo Só que já tá mais de boa Entendeu É o hematoma né Hematoma Isso aí O O que que aconteceu cara O Rizzo Foi uma coisa muito rápida Nossa feio isso hein Foi uma coisa muito rápida Entendeu Vai por baixo ou por cima Lucas Ou por baixo Beleza Foi uma coisa muito rápida Nem a tatuagem tá escondendo direito Não tá cara A tatuagem que tá mais doendo Tá doendo mais Que eu tinha feito ela recentemente Entendeu Caraca mano Ô Richard Até o rolê de jet ski Mano eu tive que adiar Pra domingo que vem Cara Por que? Ah por causa do É Era hoje no caso Ô Lucas Que que você acha cara A gente pode É Dar o rolê no sábado né Ah não Mas no sábado Vocês trabalham ainda né Não pô Mas A gente vai Porque tipo O bom de você ter O próprio negócio É Você tem que ter responsabilidade né É Isso aí tem que ter responsabilidade Então vamos deixar no domingo mesmo Porque tu vai faltar Não Mas a gente pode ir Cara Eu até achei estranho cara Que A gente tinha marcado Seis horas né Pois é Tinha que encontrar seis horas Daí eu fiquei esperando Você mandar mensagem Calma Seis horas eu tava chegando Lá na oficina Cara Aí até Eu fiquei Até mais tarde Lá no No Buzinar pro cara Ali o cara Deixa a gente passar É Ali é movimentado Pra caramba velho Se não tem uma Uma alma boa Ali pra deixar passar Fica ali umas horas Tô ligado Uma alma boa É uma alma boa cara Porque Tem muita gente ignorante cara Acho que é o rei das pistas Tá ligado Aí é foda Esse caminho aqui É mais bonito cara Pra vir pra Pra essa casa aqui Eu também Cara sei lá Eu acostumei tanto Com o caminho ali Da oficina Entendeu Cara Eu vou sentir saudade Daqui pô Richard Tá vendo O cara tá andando Freiano mano O cara tá andando Freiano Olha a antena A luz de freio dele Acesa ó Nossa Vou esperar você Vacilão Vai Vou chamar ele na buzina Que ele vai embora Ó Ele vai virar Esse cuzão Cara andando Freiano Lucas Eu vi Tá vendo Pode ir Vou dar uma empinada Aqui Vou pegar um grau Cuidado Aí ó Eu já te avisei né Cair não é gostoso não mano Na moral mesmo Mas não é Mas não é mesmo Você vai ter que manjar Dois de racha Pra poder fazer Se não Richard Eu tô te avisando Tem cuidado Entendeu O que é cara Tente quando tu Ó Ó o cara com a lancha dele Deve tá ainda ali Curtindo aquela lagoa ali né Semana que vem Semana que vem É nós lá no jet ski Eu não vou colocar ele lá dentro não Lucas Eu vou parar ele só aqui embaixo mesmo Entendeu Beleza Eu vou por lá atrás Não vou nem guardar lá dentro também Beleza Pra ficar mais fácil pra sair Aí Caraca mano Até que enfim eu tô aqui E o braço Como tá como Ó Pra apertar a mão assim ó Apertar a mão também Não consigo fechar a mão toda não Ó Dedo O dedo fica tremendo Que eu falei pra ele cara mano Ele voou no carro E não foi pro hospital Passou o que aí em cima aí Não Só tomei um comprimido E tomei um banho lá na oficina mesmo Passei nada Por que você não passa aqueles spray Como é que é o nome Gelol Sei né Ah não vou passar isso não Mas tá de boa cara Ô galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado É só tá deixando aquele like aí Se inscrevendo no canal Para não perder os próximos vídeos aí Beleza Semana que vem A gente aí naquele rolezinho De jet ski Que vai tá da hora Vai tá a galera toda Manda um salve aí Lucas Valeu galera aí Por terem assistido Tamo junto Manda um salve aí também Richard Salve galera É nóis O link do canal do Lucas E do canal do Richard Tá aí na descrição Beleza galera Os dois primeiros links Mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho